Música Pessoal, no último ano eu faterei mais de um milhão de reais trabalhando 100% online E isso, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet Você quer aprender como você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo Música Mais uma vez apresentar um jogador de seleção brasileira, campeão olímpico E que com certeza nos fará muito feliz Eu não posso nesse momento não fazer alguns agradecimentos E esse agradecimento começa por ele próprio O Gabriel, se não fosse a vontade dele, a extrema vontade dele Com certeza não teríamos o êxito nessa negociação É evidente, claro, que o esforço de toda a diretoria O esforço do presidente Rodolfo Landim E de todos os outros companheiros Junto com essa vontade extrema dele Nos possibilitou estar nesse momento aqui Enfim, agora é com ele Agora é com o Gabriel E agora é com ele dentro de campo também Quando for solicitado E a gente fica muito feliz Até para finalizar É que Mais um jogador desse nível Junto com todos os outros que já temos Para fortalecer e fortificar ainda mais esse elenco Gabriel, boa sorte É o que todos nós desejamos E é o que nós precisamos Muito obrigado Boa tarde Obrigado pelas palavras Agradecer primeiramente a Deus Por capacitar em estar um grande clube Agradecer a vocês que compareceram E também aos meus pais Você, ao presidente Todos que estão aqui nessa mesa E fazer esse sonho virar realidade Eu acho que sempre tive o sonho Sempre declarei isso Obviamente que não esperava que Poderia acontecer com tão pouca idade E hoje aconteceu Então eu estou muito Realmente muito feliz E muito agradecido Pelo carinho da torcida também E espero que eu possa retribuir Com muita entrega Em todos os momentos Então eu acho que Foi muito bom também treinar hoje E sentir um pouquinho Desar essa camisa E eu estou muito feliz E muito orgulhoso De estar em um grande clube Com uma grande estrutura E eu espero Não só fazer gols Mas também ser campeão Obrigado 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 Obrigado. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Só eu. Boa sorte. Obrigado. Dá para ver a tua felicidade e não para de sorrir. É, estou feliz. E parece ser um sonho bastante antigo. Você já tinha falado, inclusive, com a antiga gestão, há uns anos atrás, que queria vestir a camisa do Flamengo. Falou para o Bandeira, na época. E, claro, que é um desafio e tanto, você sabe disso. E o que a gente percebe é que tem uma identificação muito grande de você com o torcedor. A gente viu isso no jogo do Zico. Por que você acha que aconteceu isso, vem acontecendo? Até para suprir essa ausência de ídolos, de jogadores que se identificam com o torcedor, com o Paquetá. E o Vinícius Júnior. Acha que aqueles três gols no Maracanã contra o Vasco aí ajudaram? É, realmente estou muito feliz. É um dia especial, como eu falei. Difícil explicar essa identificação tão rápida, sem mesmo botar a camisa do Flamengo. Eu acho que hoje ela aumenta. Eu espero que esse carinho também possa ajudar, não só eu, mas como todo o elenco. A gente tem um elenco tão forte. E não acho que venha para suprir a ausência desses grandes jogadores que, por uma pena, foram embora. Eu acho que a gente tem um grande elenco, grandes jogadores. Eu acho que o Flamengo, cada dia a mais, vai se reforçar. E eu espero, junto com o meu grupo, junto com a minha torcida e com meus companheiros, poder suprir a ausência de jogadores que foram embora. Então, creio eu que, nesse momento, eu não gosto de exaltar só eu e o carinho do torcido. Eu acho que o carinho dele vai ser para o elenco do Flamengo inteiro. E a gente espera retribuir com muitas vitórias. É difícil falar. Eu acho que tem essa rivalidade, mas creio eu que daqui para frente a história vai ser escrita com a camisa do Flamengo. e eu espero que seja muito feliz. Ô, Gabriel, houve... Opa, desculpa. Valeu. Ô, Gabriel, a gente sabe que houve uma ansiedade muito grande por conta da torcida, torcida carente de um homem gol. E você também, ao longo da negociação, acredito que tenha ficado ansioso. Queria que você comentasse como foram esses últimos dias até aquele vídeo publicado. E também, com relação à negociação, qual foi o momento-chave para você definir que seria o Flamengo o seu time? É, durante a negociação eu fiquei bem ansioso, perturbei muito o Marcos. Queria muito que isso acontecesse. Também queria aproveitar para agradecer todos os clubes que também procuraram meu pai, que tiveram a intenção. Mas eu acho que ficou bem claro desde o começo que eu queria jogar no Flamengo, queria usar essa camisa, queria jogar para essa torcida imensa. Então, eu acho que, como ele falou, acho que foram as vontades dos dois lados que fez isso acontecer. Agradeço muito a confiança deles todos. E como ele falou, agora é comigo e com meus companheiros. O colega perguntou sobre negociação e vocês chegaram a se encontrar em uma cafeteria aqui no shopping, aqui na Barra da Tijuca. A minha pergunta é, até que ponto esse encontro ajudou na negociação? Não, foi sem querer. Foi sem querer. Eu estava com a minha mãe no shopping e aí também estava um amigo meu, que é do Rio e conhece muito ele. Foi sem querer. Eu acho que a gente conversou muito pouco sobre isso e nem me pagou um café. Eu tive que pagar o café ainda. Mas agora ele vai me pagar bem. Ah, então é isso. Ah, ele paguei ele. Por isso que eu tive que pagar o café. E agora está tudo certo, tudo resolvido. Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Quando você veio aqui no Rio para aquela festa do Brasileirão no fim do ano, você falou que já tinha sentido um pouco do carinho do torcedor rubro-negro. Queria que você falasse um pouco como foram essas horas depois do anúncio, depois que todo mundo ficou sabendo que você viria mesmo. Você falou de sentir um pouco o clima hoje quando já treinou aqui. O que já deu para sentir de clima agora que é oficial? Ontem teve aquele vídeo do Marcos também, do menino, chorando bastante, tirando foto com você. O que já te impactou em relação a isso? O Flamengo realmente é enorme. Eu nem joguei ainda. Estou sentindo essas coisas que realmente só o Flamengo pode fazer. Ontem a gente foi jantar para ver o jogo junto. Também estava com a Rascaeta e o menininho veio chorando. Foi uma cena que ficou marcada muito para mim. Eu acho que o Flamengo tem uma tradição enorme no Brasil. É um clube enorme que tem uma torcida maravilhosa. Então, como eu falei e repito, espero junto com meus companheiros poder retribuir todo esse carinho, todas as mensagens nas redes sociais. E espero que possa ser um ano muito feliz, não só para mim, mas também para o clube inteiro. Eu acho que, independente do investimento, a camisa do Flamengo é muito pesada. Então, eu acho que todos os jogadores que vêm para cá e todos os jogadores que estão aqui sabem muito bem disso. Eu acho que é uma pressão boa, uma pressão saudável. Quem nunca pensou em jogar no Flamengo com a torcida apoiando? Obviamente que tem esse peso. Mas queria ver que a gente pode trazer isso para o lado bom. Ter eles do nosso lado, ter a diretoria do nosso lado e fazer o nosso melhor. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Você disse que se reuniu ontem com a Rascaeta. A gente pôde ver a foto e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro contato com o teu colega de trabalho, como é que foram as primeiras conversas. Vocês se reuniram para ver o jogo, você falou também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo que você viu, sobre os gols do Uribe. Inclusive, muito bonito. O que intensifica mais essa possível disputa por posição. O Abel, na apresentação dele, já disse que pensa em rodar elenco, em ter elencos diferentes, talvez para competições diferentes. O que você pensa sobre isso e como foi esse encontro com a Rascaeta? Foi muito bom. Um cara muito de gente boa. Também está muito ansioso para poder começar logo, sentir um pouquinho mais do que é o Flamengo. A gente foi ver o jogo ali, conversamos um pouco, foi bem legal. Fiquei muito contente pelos gols, pelo jogo da equipe. Obviamente que é só o primeiro jogo. Então, eu acho que, como eu falei, eu chego para poder somar, não chego para ser o cara do time, ser o titular. Eu acho que o Flamengo tem um elenco muito bom, tem grandes jogadores na minha posição, como o Uribe, o Henrique Dourado, o Lincoln também. Então, creio eu que o professor Abel vai estar recheado de grandes jogadores. E quem ele escolher, eu certeza que vai dar o melhor. Eu acho que o elenco forte é muito bom para poder acirrar a disputa e o Flamengo crescer. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho escolher um grande sonho para você realizar no Flamengo, um grande objetivo. E depois falasse um pouquinho sobre o seu apelido. Antigamente você falava que não queria mais ser chamado de Gabigol. Hoje em dia você já desistiu ou já até gosta? Não, eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Para mim, tanto faz. As pessoas mais próximas me chamam de Gabi, algumas outras de Gabriel. para mim não tem tanta importância a isso. Eu acho que ser campeão, né? Eu acho que é o sonho de todos os jogadores que estão aqui no Flamengo hoje. Obviamente que a gente não tem essa obrigação, não tem esse peso, mas com um grande time, grande torcidão, uma grande camisa é o objetivo de todos. Então, creio eu que ser campeão, ser campeão daqui vai ser uma coisa realmente inesquecível. Gabriel, você já sabe que aqui no Flamengo é céu e um inferno, não tem meio perno. Não é tudo ou é nada? A torcida está ávida por títulos, conquistas, guerra no centro-advante, matador, gols. Como é que você está pronto para lidar com toda essa pressão que com certeza vai vir da arquibancada em cima do time, ainda mais depois de tantos reforços de qualidade que o Flamengo contratou? Como eu falei, eu acho que isso não cai sobre mim, cai sobre o elenco. Eu acho que eu repito sempre isso e é o que eu sempre falo. Eu acho que a gente tem um elenco muito forte, não são dois, três, quatro jogadores. Quem tem que fazer gol é o time inteiro, não é o Gabriel. Eu acho que cada um tem que dar o seu melhor e se unir como time, como grupo e ser muito feliz. Eu acho que esse peso, como eu falei, tem que ser levado para o lado bom. Eu acho que quando a gente faz as coisas felizes, soltas, tudo acontece muito bem. Oi, oi, Gabriel. Tudo bom? Tudo. Obrigado. Bom, fala um pouco com a gente sobre trabalhar com o Abel. O Abel também acabou de chegar ao Flamengo, assim como você. O que você espera nesse trabalho com ele? Eu vou aprender bastante, com certeza. É um cara que dispensa comentários. Estou muito contente, muito ansioso para poder ver meus colegas novos, poder falar com o professor também. vou aprender bastante, com certeza. Espero poder também ajudar de alguma forma. Oi, Gabriel. Você está com essa cor de cabelo nova. Não sei se você viu o Diego também estar com um tom parecido de cabelo. Você acha que isso pode ser uma nova tendência no time? Eu acho que cada um tem seu estilo, mas seria legal, todo mundo com cabelo branco. Mas eu acho que tem que ter trozamento no cabelo e também na parte da bola. Gabriel, você tem demonstrado nas suas redes sociais, nos últimos anos da sua carreira, uma consciência muito grande da importância que isso tem no contato com o torcedor, uma compreensão do papel que vocês têm em relação à torcida. Acho que até a escolha da camisa 12 é uma escolha feliz para alguém que chega ao Flamengo e essa relação com a torcida. eu vou usar a 9. Você vai usar a 9? Mas esse afago que você fez com a 12 no início foi bacana. E uma outra... Eu queria que você falasse um pouco sobre se preparar aos 22 anos de idade. Como é que você se encara preparado tanto para o lado de relações com a torcida e preparado profissionalmente depois de uma passagem na Europa também em que você tem de melhor talvez uma situação de elenco, de poder ficar no banco algumas vezes e ajudar em outras possibilidades. Você se sente um jogador mais maduro do que deveria ser com o 22 anos? Geralmente são jogadores com 22 anos. A gente estava comentando isso hoje no almoço. Minha carinha está chata já, parece que eu tenho 30 anos. Tenho 22 ainda. Eu acho que a ida lá para fora me ajudou em muitas coisas. Muitas pessoas podem achar que só me prejudicou, mas realmente me ajudou bastante. Me sinto muito bem preparado dentro e fora de campo. Eu tento sim manter o contato ficar torcido, tento demonstrar o que eu faço fora de campo também. Tento falar um pouquinho com eles. Obviamente que esse contato não é sempre, não pode ser sempre, mas o que eu posso passar para eles é realmente a minha felicidade de estar aqui. Então eu tento responder as pessoas que me mandam músicas, que me dão boa sorte. E eu acho que tem sido espetacular essa apresentação, o carinho deles por mim. Realmente não esperava, mas como eu falei, como o Marco sabe, eu estou muito feliz e o que eu quero mesmo agora é poder mostrar esse dentro de campo. só um pouco mal aqui, porque quando eu falei em relação a essa consciência de que um jogador com o melhor que ele seja, mais cartaz que ele tenha, ele é parte de um exemplo. E você parece que essa compreensão de que ir para o banco algumas vezes ou mudar de posição em prol do time é algo normal. Sim, sim. Sim, não. Eu acho que quem tem que ganhar é o Flamengo. Não é o Gabriel ser artilheiro, o Diego ser o melhor jogador. Eu acho que todos os meus companheiros pensam assim. Eu acho que o Flamengo está acima de tudo e de todos. Então eu creio eu que o que nós queremos é ser campeão. Independente de qual o time seja. Até porque todos fazem parte do mesmo time e da mesma nação. Então o que a gente quer é realmente ser campeão. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Queria entender um pouco, o Marcelo já citou, você tem uma passagem por dois clubes na Europa, ainda tem contrato em vigor com a Inter. Qual é o papel do Flamengo no teu planejamento de carreira? Porque você bateu inegavelmente, infelizmente para você, que não deu certo ainda nesses dois clubes europeus que vocês têm. Então qual é o papel do Flamengo que você enxerga no teu planejamento de carreira? Por marco, por favor, com contratações desse peso, até onde vai o lastro, a largura do bolso do Flamengo para trazer mais gente desse porte ainda nessa janela? Só para deixar claro que todas as contratações que foram feitas até agora ou que estão em andamento são dentro do orçamento do clube, dentro de um plano de governança. o Bruno é a pessoa em que fecha e fazem todos os protocolos que precisam em uma contratação. Agora estamos com mais um reforço ali. Enfim, então é isso. É só para deixar claro que, aproveitando aqui que os sócios torcedores estão aqui na minha frente aqui, é com a contribuição deles que nos está possibilitando, eles é que estão contratando os jogadores, eles é que estão dando a confiabilidade na diretoria para que se possa fazer as contratações. Então até, muito obrigado aí. E só para deixar claro, está sendo tudo feito com muita responsabilidade. Eu acho que é o papel de ser vencedor. Eu acho que eu sou muito competitivo em tudo que eu faço e esse planejamento do Flamengo dentro e fora de campo me atraiu bastante. Então, eu acho que todo mundo quer isso, a torcida quer isso e todos nós quer ser campeão. Então, quando você se une a grandes jogadores, a um grande torcido, a um grande time, o que você pensa é isso. Então, o meu plano com o Flamengo é poder marcar meu nome na história do Flamengo sendo campeão. Você disse que assistiu ao jogo ontem, você deve ter percebido que o Abel Braga gosta de jogar com centroavante, mas dentro da área, como foi o caso do Uribe, que fez dois gols ontem. Você vem para ser o Camisa 9, mas no Santos, por exemplo, você tinha mais liberdade. A minha pergunta para você é, onde você se sente mais à vontade, sendo o Camisa 9 ou aquele jogador, aquele atacante que sai mais um pouco da área? Olha, em todas as posições, eu pretendo ajudar meu time independente como seja. No Santos, eu joguei de meia, joguei aberto pela esquerda, pela direita, centroavante. Eu acho que, nesse caso, eu sou muito versátil. Então, onde o professor precisar, eu vou estar à disposição. Pessoal, no último ano, eu fatorei mais de um milhão de reais trabalhando 100% online. E isso, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como você também pode fazer isso? Então, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. que eu vou te contar.